Saudações, retroaria no ar pessoal, mais um vídeo aí, resultado de garimpo, garimpo da feira de rua que eu frequento aqui em Seul, na Coreia do Sul. Esse garimpo é o 172, aquele demorado para achar algo, foi no dia 12 de fevereiro de 2022, são 3 lotes, 3 itens, então vamos direto para o resultado de garimpo. O primeiro item que eu peguei foi esse iPod aqui, iPod de segunda geração, tem 8 GB de memória, ele está funcionando, acho que só está sem bateria agora, mas ele está ligando sim. E ele está com a tela quebrada, tela trincada, custou 5 dólares, eu resolvi pegar ele porque eu tenho, acho que 2 ou 3 iPods já com esse, e para aproveitar as peças, talvez usar a carcaça de um e colocar em outro, Eu tenho um que tem o conector aqui que está quebrado, não sei se é possível intercambiar essas coisas, o conector aí eu já pesquisei, é meio complicado de fazer o serviço de solda. Mas eu resolvi pegar e aparentemente ele está funcionando perfeitamente meio, tá? Está sem senha, está igual como o usuário deixou, ele apenas tem músicas dentro, deixa eu ver se ele liga. Espetei o carregador ali na tomada, vamos ver se ele está ligando. Está sem bateria, não segura muita carga, que ano que é esses iPods aí, 2008 se não me engano, pelo que eu pesquisei aí, iPod ele tem atrás o prefixo A1288, tá? E normalmente esses aparelhos da Apple aqui, quando carrega até uma determinada porcentagem, ele liga automaticamente, tá? Então não adianta ficar ligando aqui, ele só vai ligar quando atinge um certo nível. Como eu falei, custou apenas 5 dólares, ele está sem senha, tem as músicas aí do usuário, ele funciona muito bem como um MP3 player, tá? Eu comprei lá na feira, tá? Se eu tiver imagens eu vou colocar no final aí do garimpo, ou na descrição tem o link das imagens da feira, tá? Eu já fiz dos dois modos, pessoal. Tem vídeos aí que eu coloquei no final, quando eu encerro o resultado do garimpo, eu coloco como extras as imagens lá da feira de rua, tá? Em outros vídeos eu coloquei o link na descrição relacionado ao garimpo, tá? Então esse vídeo aí talvez eu coloque no fim ou na descrição, aí tem que ficar conferindo, tá? Não decidi ainda como é que eu vou fazer, eu acho que eu vou por padrão colocar sempre na descrição, porque alguns garimpos... Aqui ó, já ligou. Alguns garimpos tem pasta de 15, 30 minutos, né? O resultado de garimpo, às vezes um garimpo tem 8, 9, 10 lotes, aí ficar falando sobre todos os itens, né? Às vezes chega a dar quase uma hora aí, né? Então se eu colocar mais as imagens de todos esses 8 itens, vai ficar muito longo. Então acho que por padrão eu vou colocar na descrição, tá? O resultado dos garimpos da feira, tá? Aqui ó, dá pra ver que tá funcionando, só que como eu falei, tá... Dependendo do ângulo nem se nota que a tela tá quebrada. Mas aqui ó, deixa eu ver a configuração dele. Se eu não me engano, deve ser a última versão, depois disso não atualizou mais. Ele funciona perfeitamente, se você colocar a sua conta da Apple aqui, você consegue inclusive baixar aplicativos, tá? Mas isso se você tiver na sua conta. Por exemplo, se você tem um iPhone atual hoje, se eu entrar aqui e colocar a minha conta aqui, ou criar uma conta da Apple só pra esse aparelho, você vai entrar lá na Apple Store e você não consegue baixar nada, porque tá tudo desatualizado. Não existem mais aplicativos hoje com suporte pra esse iOS tão velho assim, né? Mas se você tem um iPhone hoje, e na sua conta da Apple você usar a mesma pra cadastrar esse iPod aqui, ou qualquer outro aparelho antigo, mais velho, né? Que o seu iPhone atual, por exemplo, ou o iPad atual que você tá usando ali. Se no seu aparelho atual você baixar, por exemplo, um jogo que é bem antigo, que todo mundo conhece, por exemplo, o Temple Run, que é um jogo lá dos primórdios, do início do iPhone ainda. Ele tem versões antigas, né? Então, quando você tocar aqui pra baixar esse jogo, ele vai dar um aviso. Olha, o seu aparelho é antigo, tem uma versão velha do sistema operacional. Não dá pra baixar a última versão do jogo, mas você pode baixar a última versão que era compatível com o seu aparelho. Então, isso é possível fazer. Tem essa mamata aí, ou esse jeito aí que dá pra você conseguir colocar aplicativos antigos aqui. Mas, quanto mais antigo o aparelho, mais limitado é. Porque, se o seu aparelho aqui, esse aqui é de 2008, né? Provavelmente até 2009, 2010, ele foi atualizado. Não sei que ano que é essa versão do iOS. Então, para por aí. Se o aplicativo, ele começou a ser lançado na Apple Store em 2013, não vai ter chance de você colocar aqui, né? Por mais que você queira, porque nem existia o aplicativo quando ele parou de ser atualizado. Tá bom? Essa explicação aí. Então, ele tá funcionando. Onde que dá pra ver aqui as músicas. Music aqui, ó. Provavelmente o proprietário, ele usou só como player, né? E deixou aqui essas músicas da memória, hein? Mas é tudo música coreana, pelo que eu conferi aqui. É só música coreana. Nem vou tocar aí pra não dar problema com direito autoral. E ficar silenciado o vídeo nesse trecho aqui. Tá? Então, acho que tá cheio de música. Pelo que eu vi, ele encheu de músicas e tava usando simplesmente como um player. Dá pra fazer isso aí também. Se você tem um iPod antigo, quiser usar ele só como player, colocar os joguinhos ali bem primordiais, usar como alarme, alguma coisa assim, ele ainda serve pra isso. Mas nada além disso. Tá bom? Então, eu vou desligar aqui. Que não vou usar ele, né? Vamos pro lote número 2, tá? Esse lote número 2, eu vou ter que afastar um pouco a câmera. Porque foi um aparelho grande que eu peguei lá na feira. Um tape deck. Tá aqui, ó. Vou colocar em cima da mesa aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. É um tape deck aqui, ó, da Sony, tá? Dá pra ver aí, ó. Sony. O modelo tá aqui, ó. É o TCW-R690, tá? Deixa eu afastar mais aqui, ó. Aí eu vou conseguir mostrar ele aqui, ó. Ele tem dois tape decks, tá? Tem aqui o volume de... O potenciômetro pra regular o volume de gravação. O balance. Aqui a tecla power. Todos os controles aqui, né? Tem dois tape decks. Os dois gravam. Ele tem suporte ao Dolby. Dolby, B e C, HX Pro. Só que é só pra reprodução, pra gravação. Eu não sei se ele tá usando na gravação. Não tem que dar uma conferida nisso aí, tá? Ó, Dolby B, Dolby C, Dolby desligado. A, B, Rack. Aqui provavelmente é a configuração pra você gravar nas duas fitas, tá? Tem o contador, a memória, tá? Eu liguei e ele tá funcionando, tá? Só que ele tá com um problema na... Troquei as correias já, fiz o teste aí. Mas ele tá com um problema. Esse aparelho aqui, pra quem comprar... Eu comprei esse aparelho, eu paguei pra começar a história 20 dólares, tá? Quando eu vi, ele veio com duas fitas dentro. Essas duas fitas aqui, ó. Estavam dentro do aparelho, tá? Desse jeito aqui, tá? E aí, quando eu vi ele lá na feira, você apertava aqui e não saía as fitas. Tava trancado, tá? Aí, quando eu vi isso, eu logo pensei. Isso é um sintoma clássico, que o aparelho, quando ele não tem aquelas teclas mecânicas, né? Que você tem que pressionar pra fazer o movimento de alavanca e empurra o cabeçote pra fazer o aparelho funcionar. Esse aparelho aqui funciona com relés, né? Então, você dá um toquezinho na tecla, o relé faz a função lá, mecânica, de colocar o cabeçote pra cima pra fazer acionar o mecanismo, tá? Um sintoma clássico é quando as correias aqui ficam velhas, né? As correias de borracha. Você liga o aparelho, ele vai ligar, tá? Mas quando você dá o play, ele até consegue dar uma volta lá, só que tranca. Ele tranca porque a correia estoura, tá? Não funciona mais, mas o cabeçote chegou a levantar. Aí, quando o cabeçote levanta, você pode até dar o stop aqui, mas o cabeçote não volta mais pro lugar por causa que o mecanismo ficou perdido, literalmente, por causa que a correia não existe mais lá. Então, quando você desliga o aparelho, você não consegue abrir aqui, porque o cabeçote tá trancando lá, tá? E não tem mais ligar e desligar, não adianta mais, porque, como eu falei, ele se perdeu, né? E como eu vi que os dois, os dois decks estavam com esse problema, eu pensei, deve ser o preço barato por causa disso. o aparelho tá em boas condições, não tem nada quebrado, tá? Não tem nada faltando. Até aqui, os parafusos estavam tudo ok. Embaixo também, não tem nenhuma paulada aí, nada. Tem alguns arranhões aqui em cima, tá? Provavelmente colocaram outro aparelho em cima, mas eu pensei, eu acho que dá pra recuperar, tá? Aí fiz essa aquisição, né? O preço bem em conta, um tape deck por 20 dólares, ainda mais da Sony. Fiz aquela minha limpeza, abri o aparelho, vi as correias ali, troquei as correias, conectei na tomada e ele voltou a destravar, né? Aqui, tá? Aí eu consegui remover as duas fitas e aí sim eu fiz toda a limpeza lá dentro, tá? Só que ele tem um problema, esse aparelho, essa linha aqui, ó, TC WR690 e outros aparelhos que usam esse mecanismo, se eu não me engano, deixa eu só conferir o nome do mecanismo, tá? Eu já localizei, pessoal, o mecanismo, tá? O que eu falo é a... é o mecanismo, o conjunto mecânico, tá? Que é utilizado nesses tape decks aqui, desse modelo e outros da Sony, é o TCM90, aliás, o TC, TC190, o mecanismo TC190, é o tipo de mecanismo, dois motores e tal, tipos de engrenagens, usa duas correias, tá? Uma grande e uma pequena em cima, esse modelo de mecanismo, o TC190, ele é terrível, ele tem muitos problemas, tá? Então, tanto que a Sony parou de utilizar, começou a utilizar outros, tá? Então, pra quem for comprar um aparelho desse tipo aqui, que usa esse, pesquisa antes, pesquisa pelo modelo e vê qual é o tipo de mecanismo, se não tiver escrito ali de designação, você tenta ver por dentro do aparelho, por exemplo, se você pegar esse modelo aqui, você olha na internet e vê lá o mecanismo, primeiro procura, digita lá no Google, mecanismo, ou Mechanics TC190, que você vai ver, eu vou colocar imagens aqui do lado, tá? Eu vou ilustrando aí, conforme eu vou falando, e aí vocês vão entender do que eu tô falando. Se ele tiver um mecanismo parecido com esse aqui, que eu coloquei na tela agora, é recomendado você não comprar, porque ele vai dar muito problema. Primeiro problema maior é pra você recondicionar ele, fazer voltar ele funcionar. Depois, como ele já é muito velho, tem problemas de engrenagem ali, provavelmente tem uma engrenagem bem pequena num dos motores, que ela vai estar quebrada já, tá? Aparentemente ele funciona, mas ele começa a falhar, tá? Porque essa pequena engrenagem que eu tô mostrando aí, ela, o que que acontece? Essa engrenagem, ela resseca com o tempo, tá? e racha no meio, tá? O motor, o pino do, o eixo do motor passa no meio, e aí ela, o furo fica menor, né? E aí acontece o que? Como o, o eixo do motor, ele é de aço, ele não trabalha, ele não, não, não sofre nenhuma alteração, mas o plástico sim, então ele não aguenta, ele racha, tá? Então, ou você tem que trocar essa engrenagem, você consegue comprar, tem até empresas aí, que fabricam essa, engrenagem e vende pra restauração desse, desse mecanismo, só que não para por aí, tá? Esse é apenas um problema que você tem que solucionar, e o outro é o problema geral que você, eu já fiz de tudo aqui pra tentar, restaurar ele, decidi fechar ele, eu disse, não consigo mais, né? Outra hora que eu tenho mais paciência, eu já, pelo menos, serviu pra mim aprender, primeiro descobrir qual é o tipo de mecanismo, qual é os problemas, principalmente, a informação que esse aparelho me trouxe é, que esse tipo de mecanismo, o TC-190, se aparecer um próximo aparelho, se eu sei que ele tá usando esse mecanismo, eu não vou comprar, não vou me interessar, porque é muito problemático pra você mexer, pra você fazer voltar a funcionar, raramente pode ser que essa engrenagem não dê o problema, pode tá ok, tem aparelhos aí, o pessoal usando esse aparelho sem problemas, mas é um risco, porque como ele vai voltar a funcionar, você vai começar a utilizar ele, pode tá trincando já aquela engrenagem, e de uma semana pra outra pode quebrar, e aí é o pepino que começa pra você com esse aparelho, então quem tem o aparelho, é recomendado a vender, né, ver se você consegue alguma coisa, eu provavelmente vou me desfazer dele, porque eu já, já perdi, acho que uma, quase duas semanas atrás, e tentando desmontar ele, montar e, e, tanto teste que você tem que fazer, bota a correia, tira a correia, monta e desmonta, que, até, deixar ele em ordem, e depois saber, que daí você vai usar ele um mês, e aí vai dar todo o problema de novo, então é melhor não, não, não mexer mais, né, então, essa é a, apesar de ser um aparelho bem bonito, bem bacana, mas não vale a pena, tá, fica essa dica aí, então, espero que tenha, ajudado alguém aí, com esse tipo de, de, de observação aí, vamos pro próximo garimpo, resultado do, do garimpo, deixa eu ver, qual é que é o, o, o aparelho, então esse foi o garimpo, o lote número 2, vamos pro lote número 13, e aí já vamos encerrar, o resultado desse garimpo, que eu consegui um Walkman, né, como o nome desse garimpo já diz, é aquele demorado, pra achar algo, eu, sempre fico contente, quando eu consigo ao menos, um Walkman, em cada garimpo, né, nessa, nesse dia aí, eu consegui, primeiro aquele, o iPod, né, depois eu fiquei feliz, que eu consegui esse tape deck da Sony, mas eu não conhecia, dos problemas que ele tinha, eu até voltei pra casa, que eu tava com a bicicleta, né, voltei pra casa, deixei na garagem, olhei o horário, disse, não, nem vou mexer no aparelho, vou mexer de noite, ou no final de semana, eu acho que era sábado, esse dia, é, era sábado, né, eu disse, no domingo eu vou mexer, então vou voltar pra feira, que tinha tempo ainda, aí voltei lá, uma feira, fiquei perambulando lá, mais uma hora, uma hora e pouco, e aí no final, eu acho que eu tenho imagens também, quando eu achei assim, eu fui numa, numa, numa rua que eu andava sempre ali na feira, né, e aí, tinha uma quebrada assim, pra esquerda, eu disse, essa rua vou entrar, né, porque eu sei que tem umas bancas novas ali, o cara só vende roupa, mas quem sabe, né, e justamente numa dessas bancas, caminhei ali no meio, e encontrei, perdido ali no meio das roupas, um Walkman, Walkman da LG, tá, que é o modelo, ah, ah, FX99, tá, veio com essa fita de curso de inglês aqui dentro, e ele tem a data, inclusive, janeiro de 2004, tá, aqui ó, janeiro de 2004, ele aparentemente tá íntegro, não tá faltando nada aí, aqui o kit de transporte da fita tá sem ferrugem, tá sem vazamento de pilha, foi guardado e armazenado até, então, sem a pilha dentro, então, isso fez com que ele ficasse em perfeito estado de conservação, praticamente, tem alguns riscos aqui em algumas marcas de uso do antigo protetário, tá, como a carcaça é metálica, não tem como isso passar um colume por tanto tempo, né, 2004, vamos quase para 20 anos de existência desse aparelho, as funções dele, é um reprodutor, né, de fita cassete, mas não tem gravador e nem tem rádio, se eu não me engano, ele teria um controle remoto aqui, mas ele tá sem o controle, eu tenho outros aparelhos parecidos, né, que tem o controle, que dá para usar nesse aqui, tem a teclinha aqui de hold, né, para quando você coloca no bolso, liga aqui, aí você pode apertar as teclas que elas não respondem mais, então, evita o toque acidental, ah, não, ele tem rádio sim, aqui, escaneamento do rádio, tem rádio sim, só não tem o gravador, é um bom aparelho, tá, um Alcumem que tem rádio, ele é muito bom, porque como você usa pilhas, né, na época que, que eu lembro lá dos anos 90, quando eu utilizava, você tava ouvindo a sua fita ali, o seu rock'n'roll ali e tal, aí, você tava numa viagem, ou voltando da escola, ou voltando, de um percurso aí, e acabava a pilha, a pilha começava a ficar fraca, ou a bateria no caso, e aí não é mais suficiente, começa a dar aquele sintoma de, o som fica fora de sincronia ali, então a fita você não consegue usar mais, mas tem ainda suficiente carga para várias horas, para você ouvir rádio, né, sei lá, uma ou duas horas, você consegue ainda ouvir tranquilamente estações de rádio, então, quando você tem um Alcumem com essa função, é bacana, porque se você se pega desprevenido, lógico, hoje tem smartphones e tal, para fazer essa função, mas, um Alcumem, naquela época, que tinha a função de rádio, era muito bacana, e fora os Alcumem's, que tinham a função de gravação também, né, que eu nunca tive, então, aqui ele tem a, esse ledzinho aqui, que dá para você checar, a, a bateria, se ela está ok, né, ou se está quase no fim, se a carga está boa, se eu não me engano, quando você aperta, automático, eu acho, se a luz está, está acesa, em vermelho, significa que a bateria está ok, se ela apaga, significa que está, está no final, tá, então, você tem que recarregar, tá bom, esse aí é o resultado do garimpo de hoje, aliás, do dia, dia 12, de, de, fevereiro, de 2022, 12 de fevereiro, e, ficamos por aqui, até a próxima, pessoal, ah, na descrição, as imagens aí, os bastidores, dessa caçada aí, do garimpo, até a próxima.